Nossa, eu tô com muita fome, deixa eu ver o que tem aqui pra mim comer Hum, tudo bem, vou comer isso daqui mesmo porque eu tenho que sair Eu preciso fazer algumas coisas aqui na cidade, mas tudo bem, tudo bem Deixa eu ver se tá tudo certo aqui Ué, tem uma pessoa ali na minha casa, mas o que tá acontecendo? Calma, já vou falar com aquela pessoa, deixa eu só ouvir aqui, ó Calma, já comi aqui, beleza? Fechar a geladeira, né? Deixa eu ver o que essa pessoa quer, calma aí, ué Ué, ele parece que tá meio, é, não sei Ué, será que ele tá me chamando? É, ele tá batendo palma, beleza, acho que ele tá me chamando, calma Ué, o que que você quer? Eu quero que você espione a minha namorada Ué, por quê? É que eu tô um pouco desconfiado dela Ué, como é que você sabe que eu trabalho com isso daí? Quer dizer, quer dizer, não, não, não precisa me responder Bom, você vai me pagar? Vou Quantos? É, bastante Dois reais? Sim Um e cinquenta, pra não ficar nem eu e nem você, tá bom? Tá, tá bom Onde é que ela mora? Ela mora, ela mora, bora ali, ó, naquela direção Naquela direção ali? É, aquela zona Ah, tudo bem, já vou ir lá, depois eu te encontro pra você dar meu pagamento, certo? Certo Tá bom, tchau Tchau Hum, tudo bem Tudo bem, eu vou pegar aqui, ó, a minha câmera Deixa eu ver, ó, na verdade tá aqui na mochila, beleza E vou precisar também do meu carro, né? Deixa eu ver, meu carro tá na garagem? Ah, é, cadê meu carro? Não, não tá na garagem, mas agora ele vai estar na garagem Em três Dois Calma Pronto Agora meu carro está na garagem Não, pera Por que eu coloquei meu carro na garagem? Se eu vou ter que sair O que tá acontecendo, hein? Mas tudo bem Ó, ele falou Que é pra lá que eu tenho que ir Ah, será que é aquela casa? Hum Talvez Seja aquela casa ali Mas tudo bem Deixa eu pegar meu carro E deixa eu ir ali pra ver o que tá acontecendo, né? E galera Em cinco segundinhos Vocês têm que deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Tá bom? Um Dois Três Quatro Cinco Beleza Tudo bem, ó Deixa eu ver Se eu tenho que ir naquela casa ali mesmo Mas eu acho que é Porque é a única casa que tem aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Eles não podem ver que eu estou chegando, né? Calma Eu vou precisar Calma Ninguém pode saber que eu estou chegando Calma Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu só descobrir qual que é aqui Que eu tenho que ir ali, ó Pra ninguém me ver Aqui, ó Esse daqui, ó Beleza Calma Eu estou um pouco longe da casa Mas já estou chegando Vamos ver o que que tá acontecendo Deixa eu ver aqui, ó É Eu vou ter que andar desse jeito aqui Deixa eu ver Mas será que tá acontecendo alguma coisa aqui? Mesmo aquela pessoa meio que tá Sei lá Ele falou que tá apenas desconfiado Ué Parece que tem alguém ali em cima Eu não acredito Eu vou ter que entrar na casa Eu acho que é Calma, calma Se eu vou ter que entrar na casa Eu preciso vir aqui, ó Porque ninguém pode saber que eu estou aqui, né Deixa eu ver Calma Aqui, ó Bem de boa Deixa eu ver Calma Preciso ver se não tem ninguém aqui antes Deixa eu ver, ó Deixa eu ver Porque se tiver alguém aqui Não vai ser muito bom não, hein Beleza Não tem ninguém Eu acho que eles estão lá em cima mesmo Tudo bem Deixa eu vir aqui, ó Calma Eu tenho que subir aqui em cima Sem ninguém me ver, ó Calma, calma Deixa eu ver onde é que eles estão Ali, ó Estão ali, beleza Calma Deixa eu ver, ó Aqui, ó Será que eles sabem que eu estou aqui? Ué Ele já perguntou Cadê o seu namorado? Ué Calma, eu preciso ficar normal aqui agora O que está acontecendo? Calma, eles vão me ver Deixa eu pegar a câmera Aqui, ó Beleza Pronto Aí, ó Pronto Ele perguntou Onde é que está o namorado? Ela falou Não sei Ele não vem Ele não vem hoje Ah, aqui é a casa Nossa, eu pensei que aqui era a casa daquela pessoa Mas é a casa Dessa outra pessoa aqui Hum Ela falou que ele não vai vir aqui hoje Essa outra pessoa falou Que ótimo Ué, o que está acontecendo? Calma Eu tenho que Ahn É, só vai estar os dois aqui que ele falou Eu tenho que ficar aqui, ó Porque vai que alguém vem aqui na cozinha Vai que eles estão com fome Eu tenho que sair correndo Beleza Calma O que ela está falando? Ela falou Estão pensando em Hum Nossa Não acredito Ela falou que está pensando em terminar com ele Nossa Como é que eu vou falar isso para ele? Eu não sei Eu não sei Calma Nossa, não acredito que ela falou isso Mas não sei Hum Ela está pensando em terminar com ele Mas ela não sabe como é que ela faz isso Por que será, hein? Ué Não Claro Não acredito Eles já estão ficando então Porque Bom Ele perguntou Oi, ela falou que prefere Não Ela falou que não gosta Não acredito Nossa Ela falou que prefere Essa pessoa aqui, ó Que vai terminar com o namorado dela Nossa Que isso? Não estou acreditando Não estou acreditando Eu não sei como é que eu vou falar para aquela pessoa O que está acontecendo aqui Calma Não acredito Preciso encontrar um outro lugar Porque se eles ficarem com fome Eu vou ter que me esconder em algum lugar Hum Por que será que ela está ficando com ele? Ele parece ser uma pessoa Meio que sei lá Não sei Talvez ele Calma Beleza Nossa Ele chamou ela até de linda Hum Será que eles vão se beijar? Não Se eles se beijarem Aí já era O que ela falou? Você tem muito dinheiro Ué Ué O que está acontecendo? Ela perguntou se ele tem muito dinheiro Ele falou que tem muito Ué O que está acontecendo? Eu não estou entendendo mais nada Eu não estou entendendo mais nada O que está acontecendo aqui Eu acho que ele falou que tem mais dinheiro Do que o namorado dela É isso mesmo Ué Calma Deixa eu abrir aqui Que eles não conseguem me ver Ela falou Eu sei É O que está acontecendo? Eu não sei como é que eu vou falar para ele Nossa Ela falou que o namorado dela Que ele é pobre Por isso que ela vai terminar com ele Ué Que isso Não acredito Nossa É isso mesmo Ela falou que vai terminar com o namorado dela Porque ele é pobre E vai ficar com ele aqui Porque esse daqui é rico Hum Não sei não Deixa eu abrir aqui Aqui você não consegue me ver Calma Calma Acho que ele vai falar alguma coisa Ele chamou ela de linda de novo Que isso Você quer Uai Eles vão se beijar? É isso mesmo? Vou me esconder aqui Porque eles vão ter que sair dali Eu acho Ou não Ela falou Hum Hum Ela falou que quer Ué Nosso segredo? Calma Calma Que eles não conseguem me ver Nossa Se beijaram Não acredito nisso Não acredito O que está acontecendo? Ué Será que ele me viu aqui? Acho que não Calma Está com fome? Não Está com fome não Nossa Eles vão vir aqui Calma Deixa eu ver se ele está com fome Se ele vai falar que está com fome ou não Sim Ele está com fome Corre Eu vou ter que ficar escondido aqui Aqui ó Eles não vão conseguir me ver Nem vai saber que eu estou aqui Deixa eu ver se vocês aí viram aqui Nossa O que está acontecendo? Nossa Ela veio Calma Nossa Como é que eu vou embora daqui agora? Calma Ela voltou Beleza Acho que ela já pegou a comida e voltou Beleza Deixa eu ver aqui em cima Ah Aqui em cima Deixa eu ver Ah Aqui tem um banheiro Tem um quarto Ah Tudo bem Tudo bem Agora eu tenho que arrumar um jeito De eu ir embora daqui Pronto Acho que ela já Calma Calma Corre Sobe Ué Calma Nossa Deixa eu ir embora aqui Ué Que que está acontecendo ali Deixa eu ver Se ele me viu Não me viram Não me viram Eles estão dormindo ali Nossa Que que está acontecendo Agora Eu preciso encontrar aquela pessoa E falar para ele tudo o que aconteceu aqui Na verdade eu vou mostrar para ele aqui Tudo o que aconteceu Galera Toda vez que vocês comprarem Robux Não esquece de colocar meu StarCode Tá bom? Quando vocês vão comprar Robux Tem uma opção para colocar um StarCode E lá vocês colocam o StarCode BL Que vai estar me ajudando bastante Tá bom?